Fala galera, beleza? Eu sou o Evaldo Calais Estou de novo aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida Hoje eu vim colocar umas lâmpadas nas árvores do jardim Agora para dia 12 de outubro Vai ter a inauguração do jardim Como eu já mostrei no outro vídeo No dia que eu fiz o outro vídeo eu estava plantando as gramas Agora as gramas estão todas plantadinhas, estão todas certinhas E aí eu vou colocar essas lâmpadas Não vai dar para não terminar agora Agora eu vou só passar a extensão de fios De uma árvore para outra E depois eu vou vim de noite colocar as lâmpadas Aí eu vou mostrar para vocês também Depois que as lâmpadas ficarem São focos de espetinhos nas árvores Eu vou fazer isso focando cada árvore São cinco árvores Vou colocar três lâmpadas em cada árvore Hoje eu vou só passar o fio Depois eu vou voltar de noite e vou continuar esse vídeo Beleza pessoal? Dá um like aí, se inscreve no canal e acompanha o vídeo até o final Aí eu estou passando o fio pelas árvores Eu saí com o fio por aqui E passei bem ali Escondidinho para descer para fazer iluminação nessa árvore Quem está sendo o responsável em subir na árvore é meu sogro O Toninho Olha lá Olha o Tchantone, dá um oi aí para a galera Cuidado aí Aí ele vai jogar o fio para mim Que eu vou pegar na escada aqui Para a gente passar o fio pelas árvores ali Para me descer e fazer iluminação nessa árvore aqui E aí Amém. Fazer reverência para entrar na igreja no nome do Pai e do Filho do Espírito Santo também. Aqui, eu já mostrei, eu fiz um vídeo mostrando a construção dessa igreja, vou deixar aqui no card, esse vídeo, no dia do vídeo eu não entrei na igreja, mostrei só uma foto, hoje eu estou mostrando a igreja, é um formato diferente de altar, com altar central. Música Pessoal, eu vou dar uma girada com a câmera aqui para vocês verem como ficou bonito esse jardim. Música 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 Ali está a torneira de jardim que eu fiz, eu gravei até um vídeo no dia que eu fiz aquela torneira, vou deixar aqui no card, esse vídeo. Música Aí aqui eu vou ter uma caixinha de passagem ali, tem outras lâmpadas de LED aqui, vou ver de onde eu vou tirar essa energia para poder jogar para as árvores. Música 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 Fala galerinha, voltei aqui hoje para finalizar os espetinhos das árvores, vou estar mostrando para vocês. Música Olha como ficou bonito pessoal. Música 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 Aí eu vou fazer a ligação definitiva Que aí eu vou ter que passar a tubulação embaixo da grama Não fiz agora porque como estava muito em cima da data Então não daria tempo de fazer Nem correr o risco de estragar a grama Então depois eu volto com mais tempo E faço a ligação definitiva Beleza pessoal, dá um like aí, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser